Eternizar o momento, o momento que vai ficar eternamente na mente, não só a sua, mas de todos que estiverem na festa, os convidados também. Ateliê Koinobori, faz a locação e a vida de vestido de noiva como este daqui, olha que coisa linda, gente. Parcelas a partir de 12 de 199, ó. Você chega aqui, é super bem atendido, o lugar é maravilhoso, super gostoso mesmo. Você vai adorar estar aqui no Ateliê Koinobori, você vai adorar o atendimento e sem contar com os modelos de vestido. Aproveite e venha pra cá. Você pode ligar pra agendar a visita, tá? O telefone é 283-104-766 ou então o endereço Salgado Filho 342 aqui no Centro, Ateliê Koinobori. Olha esse vestido aqui, esse momento vai ser pra sempre, hein?